Meu camarada, eu começo esse vídeo mostrando a você o novo manto do Mengão. Queria saber de você o que você achou da nova camisa do Mengão, versão 2020. Coloca lá nos comentários, por favor, porque o seu comentário é muito importante pra nós. Fala, meu camarada! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Estou chegando com tudo na manhã dessa sexta-feira, cheio de notícias e de informações pra vocês. Tem novidade aí no caso César, que já vai chegar propostas. Tem mudanças na Comebol Libertadores, que vai entristecer e muito a nossa torcida. E tem também novidades aí, o novo manto 2019, que vazou, 2020, né? Que vazou ontem. Então, assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte, pra ficar por dentro de tudo que acontece no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. É isso mesmo. Então, assiste o vídeo inteiro aí e não deixe de se inscrever no canal. Vocês assistem o vídeo e não se inscreve no canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Então, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação e deixe o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho e o nosso crescimento. Vem, começar o vídeo falando aí sobre a situação da Libertadores, cara. Que, cara, é cada vez mais triste o que estão tentando fazer com o futebol. A Libertadores, a Comebol, pretende no próximo ciclo, que é no ano que vem, em 2021, colocar algumas regras e proibir algumas coisas. No penúltimo ciclo foi proibido questão de sinalizadores, essas questões todas. Eu achava, assim, super bonito, mas também é muito perigoso. O estádio, antigamente, cheio de sinalizador. Só que isso é muito perigoso e daí, visando a segurança, a Comebol cortou. Só que agora a Comebol pretende cortar bandeiras e... E há quem diga que a Comebol fará uma exigência para os torcedores ficarem sentados no estádio. Eu não acredito nesse negócio o torcedor ficar sentado. Isso aí eu acho que é quase impossível de se controlar. Não só, no caso, na nossa torcida do Flamengo, mas também em outras torcidas. Ficaria muito ruim para se controlar isso. Mas a Comebol estuda aí a possibilidade de proibir entrada de bandeiras e faixas e tudo isso no estádio. É sempre muito complicado a gente ir para jogos da Comebol. A gente que, quando vai de torcedor, porque você não pode entrar com nada, cara. Lá em Lima, eu lembro que nem o Power Bank, aqueles carregador portátil, se podia entrar no estádio. Muitos torcedores que levaram bandeiras, perderam as suas bandeiras, perderam as suas faixas de mão. Enfim, é o futebol aí ficando cada vez mais elitizado, mais chato, né? Porque, cara, você tirar a bandeira do estádio, você está tirando muita coisa. Está tirando ali o torcedor que gosta de levar, a galera principalmente de embaixadas e consulados aí, que sempre leva aquelas faixinhas de mão com o nome da embaixada, com o nome do consulado. Também tem a galera das organizadas também, que tem as faixas de mão deles, que gosta de levar. Tem as bandeiras das torcidas organizadas também. Então, tudo isso ficaria proibido de entrar no estádio a partir de 2021. E isso me preocupa bastante para a saúde do futebol. Vamos falar aqui sobre a situação do goleiro César, como nós tínhamos trazido aqui desde sexto, sábado, eu acho. Hoje, que o Atlético Mineiro estaria interessado no jogador, foi no sábado, né? Que inclusive foi o dia que eu vi ele aqui no Ninho conversando com alguns empresários. Ontem, como eu falei aqui, houve uma reunião lá em Minas Gerais. Os empresários do César foram até o Atlético Mineiro para poder preparar a proposta. E a proposta pelo goleiro deve chegar dentro de alguns dias. Eles estão lá estudando a proposta, preparando a proposta e deve chegar dentro de alguns dias. Eu não acredito que o Flamengo vai fazer uma resistência grande para poder liberar o César. Até porque tem um interesse no Guga, lá do Atlético Mineiro, e deve até envolver o César na negociação. Como eu falei ontem, eu torno a repetir, o goleiro não está insatisfeito e não está infeliz no Flamengo. Ele gosta de estar aqui, gosta do ambiente, mas também vê uma possível ida para o Atlético Mineiro com bons olhos. Porque chegaria na equipe mineira para ser o titular absoluto. A gente segue monitorando essa situação para poder ir mantendo vocês bem informados de tudo que está acontecendo. E ontem vazou aí o novo manto 2020. A nova camisa do Mengão ontem, uma ação que a Adidas fez. A Adidas meio que vazou, né? A própria Adidas vazou porque contratou lá a MC Rebeca para fazer as fotos do novo manto. E daí a própria MC Rebeca vazou o manto. É a Adidas aí mostrando o novo manto, a nova camisa do Mengão para essa próxima temporada. Queria saber de vocês, vocês já devem ter visto aí a nova camisa do Flamengo. O que vocês acharam? Gostaram, não gostaram? Qual é a opinião de vocês aí? Quanto ao novo manto, quanto à nova camisa do Mengão. Coloca aí nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para o nosso canal, para o nosso trabalho e para o nosso crescimento aqui. Para eu terminar o vídeo, falar um pouco aqui do dia do Ninho. Hoje o técnico Jorge Jesus fechou os treinamentos. Hoje é treinamento fechado. Ninguém vai ter acesso aos treinos do Mister, visando o jogo de amanhã contra o Madureira. Quem falou por aqui foi o Bruno Henrique. E a entrevista coletiva completa e na íntegra, você acompanha lá no nosso canal secundário, no canal Redação Ninho. Falar mais do treino, hoje treino fechado. Amanhã Flamengo enfrenta o Madureira. Domingo provavelmente o time vai folgar. E daí vem treino na segunda, terça, quarta. Se for para a semifinal, deve ser na quarta-feira a semifinal da Taça Guanabara. Se não for, aí a gente vai ver como é que vai ficar. Mas se for, se ganhar amanhã já está na semifinal da Taça Guanabara. Deve jogar no meio da semana que vem a semifinal. Ou no meio da outra... Não, no meio da outra semana não pode, porque vai estar no Equador. É no meio da semana que vem mesmo. E daí deve treinar segunda, terça, quarta aqui. Esse jogo. E daí, no outro domingo, tem o jogo contra o Atlético Paranaense lá em Brasília. Jogo único final da Supercopa do Brasil. E se você não comprou o seu ingresso, cara, compra o seu ingresso, futebolcard.com. Os ingressos aí, a partir de R$ 100,00 a meia, para você poder acompanhar a grande final da Supercopa do Brasil. O campeão do Campeonato Brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. O Mister está focado nesse jogo. Cara, ele quer, porque quer, ganhar esse jogo. Ele está com o Atlético Paranaense engasgado. Ele está com o Atlético Paranaense entalado aqui na garganta. E, mano, ele quer vencer de qualquer jeito do time lá do Paraná. E ele vai com tudo. Se prepara que ele vai com tudo para poder tirar aí essa brincadeira, negócio de cheirinho. Ele não gosta de ser zoado, mano. Ele vai querer ganhar a Guanabara, a Taça Rio, o Carioca, a Supercopa e a Recopa. Vai por mim. Logo nesse começo de ano, o homem vai querer levantar bastante títulos, bastante troféu. Troféus ou troféus? Ó, troféus e troféus. Porque toda vez que eu falo troféu, você fica assim, ó. Ah, o plural de troféus é troféus. Ou então é troféus. Ah, então é isso aí mesmo. Então não fica aqui me corrigindo, não. Rapaz, e antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar com vocês que o Flamengo acabou de soltar aí uma parcial dos ingressos vendidos para o jogo de amanhã. Já são 50 mil ingressos vendidos. Não tem mais Leste Inferior, Oeste Inferior e Setor Norte. Então, se você não comprou seu ingresso, cara, faça aqui um apelo a todo mundo para comprar o ingresso. Mano, compra o teu ingresso. Vou explicar por quê. Amanhã vai fazer um ano de que aconteceu, né, a tragédia aqui no Nindorubu. E vai ser um dia, assim, de muitas homenagens. O Bruno Henrique, inclusive, falou sobre isso aqui. Vai ser um dia de muitas homenagens. Vai ser um dia de muita... De muita... De muita... Como eu posso falar? De muita comoção lá no Maracanã. Então, vamos todos para lá. É o que eu tenho falado. Vamos se abraçar. Vamos se unir lá. Vamos lembrar, né, gritar o nome desses meninos, homenageá-los. Porque merecem. E isso aí é a nossa torcida. Mais uma vez, vou parabenizar aqui aos torcedores que fizeram lá no muro ali da Radial Oeste ali, Radial Oeste. Fizeram ali uma homenagem. Pintaram os meninos. Parabéns, cara. Vocês estão de parabéns. Vocês representam muito bem a nossa torcida. Vocês representaram muito bem o que é Flamengo. Então, amanhã, rapaziada, todo mundo no Maracanã. Se você ainda não comprou o teu ingresso, compra o teu ingresso. Compra o ingresso e vamos para o Maraca amanhã. Que vai ser especial demais para todos nós. E também aí para a memória dos meninos. Valeu? Muito obrigado por tudo, hein? Acompanha o finalzinho do vídeo agora. Pedi a vocês aí para se inscreverem no canal, cara. Botão vermelho aqui embaixo. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e deixa o like. Lembrar também a vocês de se cadastrar em Nogavia News. O maior e melhor site de notícias do Flamengo. Onde as notícias chegam gratuitamente no seu WhatsApp. Sem necessidade de grupo. Não precisa pagar nada. É só você entrar no link aqui embaixo, se cadastrar. Depois que você se cadastrar, você já começa a receber as notícias do Mengão gratuitamente. No seu WhatsApp. Beleza? De hoje foi isso. Muito obrigado por tudo. Se não é inscrito no canal, cara. Se não é inscrito ainda, né? Se inscreve no canal. Aciona o sininho da notificação. E deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.